Olha o lançamento, edição limitada, tá escrito aqui, ó Coco Leve, o gelo infinito Love Funk, edição limitada, gelo para drink, sabor melancia Mais detalhes logo após a vinheta Sore de Wai, que me machou, link está todo Roda a vinheta, kitum Minasai, konnichiwa, irashaimase Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu Gingin, gira, gira, yoroshiko negaishimasu Kyo mo, anata no kokorori tirumapo Seja muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida Mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like Compartilhe este vídeo e fique à vontade para curtir E bora bora comigo Olha o gelo, sabor melancia Love Funk Coco Leve, edição limitada Gelo para drink, sabor melancia 190 gramas Preço, 3 reais e 50 centavos O gelo coco Leve, é prático, saboroso É fácil de usar, ideal para qualquer ocasião E são queridinhos da balada Olha o lançamento E que tal tomar o seu drink Com o gelo sabor melancia E bora bora para a degustação Deixa eu preparar aqui Para meu drink E eu vou fazer hoje com água tônica Olha que bonita a cor Deixa eu preparar aqui E vamos preparar Eu vou preparar aqui com água tônica Já está até derretendo o gelo Olha que bonita Nossa, que chique Colita Colinta Colinta Vamos tomar essa bebidinha Itadakimasu Nossa, o cheiro é maravilhoso O aroma Tem aroma realmente de melancia Nossa, que delícia Nossa, vale a pena Edição limitada Pessoal Corram Deixa o seu drink Mais saboroso E quem que não ama melancia Já pensou em manter sua bebida Muito mais Tempo Gelada e saborosa Dá mais sabor aos seus Nossa Nossa, bom demais Nossa, bom demais Realmente dá mais sabor Aos seus drinks Super recomendo Aprovadíssimo Sabo a melancia Que delícia Que delícia Só faltou um pedacinho De frutas aqui É muito bom Maravilhoso Mais uma vez Muito obrigada Pela sua visualização Me dá só Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo Deixe seus comentários Abaixo Cocô leve Gelo sabor De melancia Edição limitada Ai que delícia Experimenta Seu drink vai ficar maravilhoso Deixe seus comentários Abaixo do vídeo Seus comentários Seus comentários Ajudam muito No meu canal Do Japinha Colorida Beijo de luz Bye bye Até o próximo vídeo Deixe eu terminar Meu drink Olha meu drink Cor de rosa E aí a panda Né panda Nossa muito maravilhoso Uhul E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL